Galera, novo jogo sendo desenvolvido para Neo Geo e algumas plataformas modernas. E olhando esse jogo aqui, galera, eu fiz uma pergunta só por fazer ao desenvolvedor. Perguntei se ia sair para o Mega Drive, algum porte, né? Isso faz uns dias e hoje eu percebi que foi respondida a minha pergunta. Na Lua Estúdio é o nome do estúdio de desenvolvimento do jogo, ok? Vengeance Unters. Vai ser lançada em 2024. Então, galera, pelo nome vocês encontram no Twitter. É só pesquisar, ok? Pelo nome do estúdio. Essa é a pergunta que eu fiz e ali embaixo a resposta, galera. Então, eu vou mostrar vocês aqui traduzindo, né? Para vocês entenderem melhor. Então, eu perguntei, né? Se haverá um porte para o Mega Drive. E a resposta é que estamos analisando opções para o futuro. Um porte para o Mega Drive seria bastante difícil, mas nada está fora de questão. Por enquanto. Então, galera, ficou um ar que é possível sair um porte aí para o nosso querido Megão. Então, pelo nome aí, ó, na Lua Estúdio aí, arroba na Lua Estúdio, vocês vão encontrar aí no Twitter. Vai lá e comenta, pergunta, instigar o cara para ver se ele realmente vai fazer esse porte aí para o Mega. Não custa nada. Quanto mais pessoas atrás, ele vai ver. Pô, eu vou fazer esse porte para esse videogame. Galera, isso ali é da hora. O jogo parece legal. Então, é isso, galera. Uma notícia aí, rapidinho, só para vocês entenderem, né? E saberem que tem essa possibilidade. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Não esqueça de deixar o like. E like. E aí Não esqueça de deixar o like. entsano o like. É isso aí. Tchau. Se inscrever.